Primeira pergunta que eu faço para todos os convidados, né? Primeiro milhão, com quantos anos e veio de onde? 24 anos, veio do YouTube. Veio do YouTube, de anúncio, de... É uma soma de tudo, assim, o YouTube é o que possibilitava todas as fontes de receita, né? Mas YouTube, AdSense, patrocínio, e na época também... Eu já estava começando a pegar meus vídeos do YouTube e repostar no Facebook. No Facebook. Também dava uma receita, como se fosse AdSense do YouTube, mas para o Facebook. Então, somando views no YouTube, views no Facebook, patrocínios, eu cheguei no primeiro milhão ali com... Nossa, porque agora o do Face está... Está raipando de novo, né? Porque tu até está com curso agora, não está no Face. Mas, é, o Face foi uma grande mudança na minha vida, assim, no YouTube. Já estava bem, né? Sim. Para a minha idade. E, assim, quando eu comecei a postar no Face, meus vídeos começaram a pegar uma quantidade de visualizações, assim, que eu jamais imaginei no YouTube no Brasil, tipo... Acho que o meu vídeo mais bombado no YouTube tinha 7 milhões de views. Pô, postei os primeiros vídeos ali, teve vídeo que bateu 40 milhões de views no Face. Eu falei, meu, que que é isso? De onde vem tanta gente? Início de 2020. Recente, então? Recente, é. Todo mundo falando que o Facebook morreu. Pois é, para mim tinha morrido. E aí, começou a monetizar 2019. Até um cara que eu conhecia, que tinha umas páginas, falou, pô, vai monetizar, tal, não sei o quê. Acho que você tem que postar seus vídeos lá, porque vai dar bom, vai dar dinheiro. Então, Facebook, viralizar no Facebook, não dê atenção. Aí, um ano depois, um amigo meu, do meu network do YouTube ali, falou, pô, peguei meus vídeos, comecei a postar no Face, tô ganhando uns dólares lá, mano. Pagando um editor para reeditar, tô jogando lá. Falei, é, tentar fazer isso aí também, né? E aí, eu comecei a jogar os vídeos lá, pô, foi quando deu uma quantidade de views muito boa, uma receita bacana, assim. Começou a dar mais receita que o YouTube. Mais que o YouTube. Logo de cara, porque também eu já tinha um acervo de vídeos, né? Então, eu postei um volume alto ali no começo. Sim. Nessa época, eu produzia, sei lá, dois, três vídeos, assim, uma semana muito boa, porque ainda era eu, um editor e um contador, a minha empresa, né? Não tinha mais ninguém, era isso. Antes do Rafa. Não, o Rafa foi receita, o Rafa foi esse ano, o Rafa já tinha uma empresa estruturada. Mas aí, esse ano, eu ficava repostando os vídeos do YouTube no Facebook, e aí, fim do ano, de 2020, começou a despontar muito a receita, as visualizações. E aí, eu procurava criadores no Face, eu tentava usar o Social Blade, que você deve saber, é um site que mostra quantos views certo canal no YouTube tá fazendo. E tem os leaderboards, né? Os rankings que você consegue ver, tipo, top 100 youtubers Brasil, top 100, então é muito bom pra você encontrar referências, modelagem. E eu procurava, e o Social Blade não funcionava com o Face, eu procurava, tipo, maiores criadores do Face, não encontrava. Até eu achar um site que é o Tubular Labs, que é tipo o Social Blade, muito mais aprimorado, que hoje em dia até conheço os donos da empresa. Mas é uma empresa de inteligência fodida, assim, que o YouTube, o Facebook, o TikTok usam, cada um usa pra espionar o outro, assim. É bizarro. Pô, é a única empresa que conseguiu puxar a pay, tipo, de tudo, assim. E tinha os dados lá dos maiores criadores e tal. E aí, pô, descobri uma galera fazendo 3 bilhões de views por mês no Facebook. E assim, era uma coisa jamais vista na história do YouTube. Na época, acho que, se tivesse, devia ter uma russa lá, uma criança russa fazendo bilhão de views no YouTube. Mas, assim, nem o MrBeast no canal principal dele, no auge, assim, fez, sei lá, 1 bilhão de views no mês. Imagina pessoas fazendo 3, 4 bilhões de views por mês. Aí eu fui ver o conteúdo, era ridículo, cara. Era conteúdo feito com celular, vertical, praticamente sem corte. Tipo, ia contra tudo que eu tava vendo no YouTube, totalmente contra-intuitivo. Então, era um tipo de vídeo muito mais fácil de fazer, muito mais escalável, assim, uma quantidade de views brutal. E aí eu falei, pô, preciso testar esse negócio aí. E aí foi começo de 2021, comecei a testar, dei uma estudada ali, umas referências. Peguei algo que tinha mais ou menos a ver com o que eu tava fazendo ali com a minha audiência, né, do YouTube. E taquei uns vídeos lá, vertical, nesse formato mais curto, vertical, com uma edição mais simples. E foi instantâneo o resultado, assim. Do dia pra noite, sei lá, nessa época, eu devia fazer... Ficava num range ali de 50 mil a 80 mil de receita com Facebook, YouTube e patrocínio, né, essas 3 fontes de renda. Dólar ou real? Não, real. E aí, quando eu comecei a postar esses vídeos no Facebook, em tipo 14 dias eu fiz... Acho que convertendo o dólar pra real tinha dado 97 mil reais, em tipo 14 dias. Cara... Aí no segundo mês eu já fiz 250 mil reais só de Facebook, depois no outro 300, assim. E aí, meu, eu já tava numa pegada de montar uma empresa no YouTube, eu tava investindo em canal Dark naquela época, né. É, tava... Entrei no Mastermind, inclusive o Mastermind que você participa, então eu já tava ali nesse... Nessa ideia de, tipo, eu preciso ter uma empresa, preciso de um negócio que não depende de mim. Então eu tava começando a... Queria montar uma empresa no YouTube, eu peguei tudo que eu tava fazendo, joguei fora, larguei vários canais, várias coisas e fui de all in no Face. E aí comecei a postar vídeo a doidada no Facebook e aí foi uma segunda grande mudança, assim, na minha vida. E, pô, foi... é bizarro, até hoje, assim, é bizarro. Hoje a tua principal fonte de receita é o Face. É o Face. Hoje a gente faz 300 milhões de views por mês no Face, em média. Em média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Somando português, inglês e espanhol. Sim. E dá uma média aí de 100 mil dólares por mês só de receita de views. Cara... No Facebook, fora as outras fontes de receita que isso abriu porta. Animal. E separar pra olhar, assim, nos... Sei lá, pega top mil youtubers do Brasil, não tem nenhum investir no Face. Então, as pessoas que têm capital, que têm know-how, que têm, tipo, toda a estrutura pra fazer a parada, não estão lá. Sim. E é tudo muito diferente, né? O público é outro, é um público mais velho. A massa, querendo ou não, ainda tá no Facebook. Pra mim foi muito constitutivo, porque eu também, pra mim, o Facebook tava morto. Não acessava há 4, 5 anos. E foi... Caralho, eu não acessava. Recebi uma notificação de um grupo de bate-papo lá do Messenger hoje. Tipo, antigasso, assim, deu, que isso, mano? Quem é que ainda usa o Facebook? Mas você para pra pensar, você faz lançamento. Você capta, lide, você roda Facebook Ads. A gente roda Facebook Ads. O anúncio tem que ter gente pra mostrar o anúncio. E eu ainda penso, mano, quem é que tá no Facebook? Vamos parar de anunciar o Facebook. Anunciar só no Instagram e no YouTube, pô.